Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu joinha para você receber sempre os conteúdos aqui do nosso canal. Nós já estamos com quase 5 milhões de visualizações. Imagine se 30% dessas pessoas que estão vendo os nossos vídeos se inscreverem. É só clicar, é fácil, não dói nada e você ainda me ajuda. É só clicar aqui na palavra que está em vermelho em inscrever. Aciona o sininho, pronto. Você vai receber todos os conteúdos que a gente produzir aqui no nosso canal, tá bom? Muito feliz porque a repercussão foi muito grande do nosso canal. Nós parabenizamos o cantor Cristiano Neves, que no último dia 29, no domingo, completou mais um ano de vida, ficou mais velho, mas também muito mais experiente. Então foi uma repercussão muito boa. O próprio cantor Cristiano Neves fez um agradecimento todo especial ao canal JNTV, ao amigo dele, ao José Nildo. Muitíssimo obrigado ao nosso cantor Cristiano Neves. Mas a cereja do bolo, claro que eu vou deixar para o finalzinho este agradecimento que eu quero que você veja o que disse o cantor Cristiano Neves a respeito do canal JNTV, do jornalista José Nildo, deste apresentador aqui do canal JNTV. Antes, vamos ver e ouvir o cantor fazendo um agradecimento aos seus fãs, enfim, no dia do seu aniversário, dia 29 do mês de maio. Vamos rodar! Olá, gente querida! Beleza? Cristiano Neves, passando aqui para falar com todos vocês. E no mesmo instante, agradecer pelo carinho, viu? Muito obrigado aí por tantas mensagens, tá? Vídeos falando da minha pessoa, desejando feliz aniversário. Hoje, dia 29 de maio, tô fazendo mais um aninho aí de vida, viu? Graças a Deus, agora com saúde, viu? Agradecer aí a vocês por tantas mensagens. Desculpa aí por eu não atender vocês pessoa por pessoa, que é muita gente. Vocês não têm ideia a quantidade de gente, de mensagem que estão chegando, viu? Quero agradecer a vocês por esse carinho, por esse afeto. Tá maravilhoso o que vocês têm por mim, viu? Muito obrigado, tá? E tô feliz, tô contente com vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. E felicidade pra todo mundo, sorte, saúde. Também retribui a todos vocês aí. Muita saúde, muita paz, muito amor. A você e toda a sua família, viu? Muito obrigado mesmo. Grande abraço aqui do cantor Cristiano Neves. A todos vocês. Obrigadudo, tamo juntos. Valeu, é nóis. Gente, e o nosso cantor está em plena saúde. Graças a Deus. Está produzindo, trabalhando muito. Outro dia eu falei que ele quase não estava aparecendo nas redes sociais. Está sim, direto. Ele tá mandando recadinho lá no Instagram, no Facebook. Enfim, produzindo vídeos para o YouTube. E logo, logo, o nosso cantor Cristiano Neves vai estar na estrada, literalmente, com vocês. Tá bom? Para fazer shows em todo o Brasil. Agora, a cereja do bolo. Vamos lá, Jusanildo. Conta pra gente o que o cantor Cristiano Neves falou a seu respeito. Antes, está vendo esse vídeo? Clique na palavra inscrever. Vamos chegar aos 100 mil inscritos aqui no nosso canal, né? Para a gente crescer e alcançar mais pessoas, divulgar ainda mais o nosso cantor Cristiano Neves e outros cantores. Cereja do bolo, vamos lá. O povo quer saber o que você disse ao meu respeito. Ao Jusanildo, ao canal JNTV. Olá, meu amigo Jusanildo, beleza? Do canal JNTV. Olha, passando aqui, eu vou agradecer a você pelo carinho, tá bom? Pela satisfação de você estar sempre comigo aí, postando os meus vídeos, as minhas fotos, enfim, um todo aí, muito obrigado, um abraço à família toda, os seus amigos, suas amigas, todos os seus fãs aí que curtem você, viu? Você é um grande jornalista, uma grande pessoa, felicidades, viu? E hoje eu estou fazendo o meu adversário, 29 de maio, completando mais um ano, tá bom? E graças a Deus, com saúde agora, tá? E trabalhando muito, aqui, aqui, acolá, aqui, acolá, e estou vivendo aí, graças a Deus, tá bom? Logo mais, fazer shows aí para a galera, tá bom? Está chegando aí um monte de show para fazer, a gente vai divulgar aí para todos vocês, tá bom? E tudo de bom para você, meu amigo Jusanildo, viu? Felicidades para as minhas fãs, meus fãs, muito obrigado por tantas mensagens que estão mandando para a minha pessoa, viu? Muito obrigado pelo carinho, por tudo, tá bom? E felicidades, estou feliz, estou contente. Beijo carinhoso aqui do cantor Christian Neves, diretamente de São Paulo, capital, viu? Felicidades, estamos juntos, é nós, Christian Neves. Gente, eu tenho um carinho muito especial por vários artistas no mundo artístico, né? Eu tive um probleminha com o cantor Amado Batista, mas já foi resolvido, inclusive tem uma matéria dele aí que está bombando já no nosso canal. Então, eu tenho carinho, tenho respeito, gosto de ser respeitado também por esse meio, né? Já que o nosso trabalho é divulgar, nós não estamos aqui fazendo fofoca, a gente fala de coisa boa, né? De coisas que merecem ser vistas aqui no nosso canal, né? Mas o cantor Cristiano Neves é um dos meus queridos, dos meus preferidos aqui do canal. Gosto sempre de falar dele, porque ele me dá resposta, ele me dá visualizações. E outra coisa, ele é um cara muito humilde, do bem, é gente nossa e é querido por todos. Um abraço ao cantor Cleiton Lacerda, que é outro cara que passou a ser meu amigo também. Cleiton Lacerda, grande abraço pra você. Cristiano Júnior, um abraço pra você também. Pro meu querido amigo, né? Querido amigo, reginho da banda Surpresa, da música Minha Mulher Não Deixa Não. Um abraço pra ele no Recife. O Recife que está passando com problemas de alagamentos, né? Muita chuva, o povo está sofrendo, o povo está morrendo. São mais de 80 pessoas desaparecidas. Mas vamos falar de um momento bom, de uma coisa boa, que é o momento que o Cristiano Neves está passando, né? Ele está passando por um momento muito bom na carreira e se Deus quiser, esse momento vai continuar, né? Vai dar sequência e ele vai produzir muita coisa boa pra gente. Por hoje foi isso só. Fiquei muito feliz com a repercussão do vídeo e tô feliz também pelo recadinho do meu amigo, querido cantor Cristiano Neves. Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha pra gente estar sempre interagindo com você. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer.